A vítima é o policial civil Aurelino Correia, de 55 anos. Ele trabalhava na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, a DEPAI de Anápolis. O corpo do policial foi encontrado numa vala de escoamento de água da chuva, na BR-060, rodovia que liga Goiânia à Brasília. O corpo foi localizado bem próximo à cabeceira da ponte, sobre o córrego das Antas. Pelas marcas, tudo indica que a morte tem acontecido em um outro local. Há a suspeita de que o corpo tenha sido transportado de carro e deixado dentro da vala. Policiais da Delegacia de Investigação de Homicídios e também da Polícia Técnico-Científica estiveram no local. Em seguida, o corpo do policial foi encaminhado para o IML. A vítima tem quatro filhos e a suspeita da polícia é que um deles, um adolescente de 15 anos, teria praticado o crime. Ele teria entrado em discussão com o pai, pegou uma arma, pistola .40, e atirou contra ele várias vezes. Aqui no IML, a irmã da vítima veio fazer o reconhecimento e a liberação do corpo. A balada preferiu não gravar a entrevista. A polícia localizou o adolescente de 15 anos e apreendeu o menor. Na DEPAI, colegas de trabalho não quiseram falar sobre o caso. Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que o caso já foi solucionado e o suspeito apreendido em flagrante. A nota diz ainda que detalhes da morte e motivação serão divulgados em momento oportuno. Pelas redes sociais, o Sindicato dos Policiais Civis de Goiás, o Simpol, lamentou a morte de Aurelino. A União Goiana de Policiais Civis, o Goposse, também emitiu uma nota de pesar.